Eu não quero As glórias deste mundo Compensações humanas Aos outros agradam Eu só quero A tua presença, ó Deus A tua amizade Eu quero te agradar Quero te agradar Com a minha voz Com gestos concretos Atos de amor Quero conquistar Almas para ti Sonho com o céu Refleto Quero te agradar Com a minha voz Com gestos concretos Atos de amor Quero conquistar Almas para ti Sonho com o céu Refleto Eu não quero As glórias deste mundo Compensações humanas Aos outros agradam Eu só quero A tua presença, ó Deus A tua amizade Eu quero Almas para ti Almas para ti Sonho com o céu Sonho com o céu Refleto Os anjos Os anjos Os anjos Os anjos Maria E aqueles que eu ponho Que eu tenho pra ti E aqueles que eu ponho Conquistei Conquistei Para ti Para ti Oh, Deus Ó, Deus Para ti Nós desejamos estar no céu, Senhor Lugar repleto do teu amor e cuidado Nós preferimos o paraíso Nós preferimos o paraíso Nós preferimos o paraíso Eu quero Eu quero estar no céu, Senhor Eu quero estar nos braços do Pai Lugar de eterno amor Lugar de eterno amor Eu anseio o céu Eu anseio o céu Eu quero estar nos braços do Pai Lugar de eterno amor Lugar de eterno amor Eu anseio o céu Quero te agradar Com a minha voz Com gestos completos Atos de amor Quero conquistar Quero conquistar Almas para ti Almas para ti Sonho com o céu Repleto Repleto Quero te agradar 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 É tu Legenda por Sônia Ruberti